Estamos aqui gente conhecida. O senhor é natural de onde? Eu sou da Beira, da capital. O que é que está achado o festival de junho? Para mim já vou, já vou, já vou. É o mais importante da festa, não é? O convívio. É tudo importante. Os amigos aqui da festa, a gente aqui está tudo. Essa senhora não quer falar porque ela está aqui na concorrência, mas é que ela também tem um... Ah, tu és daqui. De quem és? Estou aqui, a Ana Paula, da Relvinha. Da Relvinha. Nasces-te e posteriado. E agora vives onde? É Rezais. E tu eras amiga do famoso Pernet, de João Pernet. Ah, a esposa. Exato, é igual. E temos aqui mais pessoas, também são de Rezais. A gente são de Rezais. Mais ao lado, ainda ainda desceio. Ainda ainda desceio. E o que é que vieram cá a fazer? Ora, a gente veio ontem a cobrir dois teus aqui à Ribeira Seca. E hoje temos um dos canadarias à Santo Matão. Ora, foi a banca, cá até do Bairro de Poço, cá para o Bairro. Qual é a sua canadaria? Humberto Felipo. Ah, é do Humberto Felipo? Humberto Felipo. Muito bem, a gente boa. É, obrigado. Há da vez melhor com esta manhã da Patrícia. O que é que acha aqui desta festa do Festival de Júlio? É, bem, esta festa para o primeiro dia que eu vim aqui está muito bom. Eu tenho muito vermelho, suave ao estrangeiro, e acho que se está... Está bem organizada? Está bem organizada. Obrigado. O seu nome, é? Sim, sim. Obrigado. A senhora também é de Xerença, não é? Sim, senhor. Quer mandar uma mensagem para os seus familiares? Ora, muitos beijinhos para eles. Já estão com saudades? Percebem, a minha casa está às ordens, tanto com os amigos de São Jorge, com o pessoal da Irença, com os amigos de São Jorge, com os amigos de São Jorge e meia. É assim, e quem está na exceira, aproveitem também estas festas para o ano cá, elas são bem boidas. E a sua casa é onde? A minha casa fica nas Cinco Beiras, mesmo ao pé da igreja. Cinco Beiras. E qual é a data? A Vossa Beira já há mais 30 anos, é sempre dividido em São Jorge. Cinco Beiras. A Vossa Beira já havia estudiado, já é lá, nessa altura, que iaram-se a baixo. Ah, obrigado. 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 Eu vou tomar a nota, não sei se consegui. É um profundo. Já havia conselhado, por favor. Ok, obrigado. Olá, qual foi o melhor touro? Ah, primeiro. Qual é o primeiro? Primeiro? Quem era? Agora é, os peitos aí. É o melhor touro em que? Em bravura? Em bravura. Qual é o primeiro lugar? Não se sabe, ainda faltava um. Ah. Mas qual é o melhor para si até este momento? É o primeiro. Há tempos aqui gente do Faial. Vocês agora não saem de São Jorge, vão-se mudar para cá? Sim, feliz. Até agora, qual foi o melhor touro? Para todos os bons. Para todos os bons. Espera-se e qual é o melhor? Primeiro, segundo, sei. Qual é que vai ficar em primeiro lugar? Para mim é o segundo. Acha que sim? Acho que sim. E porquê? Ela tinha outra apresentação, para assim, que... Daquilo que se for à série, o segundo vai ganhar. O segundo quem é? O Gabriel Azul. Galinha. Gosta de galinha, é? Gosto. Chapéus há muitos, minha senhora. É, rapaziada, chapéus há muitos. E não quer jogar perna de galinha? É, lei. Vai aparecer na televisão. Tens que... Tens que... O que é que está a achar da tourada? Vou gostar. Melhor os meus amigos já estão a gostar. Qual é o touro que vai ganhar? Parece-me agora que vai ser aqui o de Gabriel Azevedo, por enquanto. Sim, mas até agora, até o... O segundo. O segundo? Estás a fazer a neira. Estás a fazer a neira. Nunca sou de nada. Eles aqui, as autoridades, orados autoridades. É assim mesmo. Bem, tem aqui, pessoal, vamos ver se são de São Jorge. Qual é a vossa ilha? Ilha terceira. Ilha terceira. E como é que vieram aqui parar? A gente viemos com todos aqui a São Jorge. A gente viemos cá, carreira para colar os dois. Tem alguma ganaderia, hein? A gente sempre, a gente sempre com os touros aqui da ganaderia do oito. Oh, muito bom. Eu tinha-se bem a tomar a volta. É verdade, é verdade, é? Ela já me convidou para eu ir a almoçar um sábado lá de cima ao Passo. O senhor? Eu fui, eu fui. Ela pediu um de setembro à fazenda. E há vagão adorada, só que eu pareça lá para o seu veículo. Um de setembro? Sim. É a festa aqui da Caldeira de Santo Cristo. Qualquer maneira, isso fica feito. Já o 25 de Abril é a pós-a-ferra, não é? E eu tenho sempre trabalho nesse dia, geralmente. Mas eu vou marcar na agenda para ver se cai. Só que vai é que eu acho, eu acho, eu acho. E gostas da Ilha de São Jorge? Sim. Já temos aqui algo no Jornal de Zé. Hoje em volta e meia vem que há. E o Festival de Julho, o que é que tens a dizer? Deste Festival? Essa eu ainda sei que era para ter chegado ontem de manhã. Chegou ontem à meia-não. E a gente, então, os prontos, temos os todos. Também aproveitámos a descansar mais juntos, assim, hoje de manhã. Ainda deu para ver pouco. Chegámos agora para jantar. Daqui a um bocadinho que a gente pode usar alguma coisa. Então, o vosso touro eu estive no concurso, hoje. Exato, então. Tivemos dois touro já que na Beira Seca, mas eu para a casa ainda cheguei a tempo de diálogo. E hoje tivemos uma comissão total. Qual foi o touro? Primeiro ou segundo? Primeiro. Primeiro. Eu tive lá algumas opiniões, que eram o primeiro, outros falaram muito no segundo. Não é? Falaram muito no segundo também. A gente vai ver, cada volta os seis gols. Falaram no primeiro e no segundo só. Aí teve um acidente. E então, tu também estás na ganaderia, é? Eu ando à corda da ganaderia. Do Mestre Felipe? Há muitos anos. Já há dez anos. Gostas disso? Aqui é um trabalho complicado. Aquilo é por gosto. O que faz por gosto na casa? Aqui, quando tenho que ganho uma hora, não se pergunta, mas... Isto é difícil de fazer as contas. É fácil de fazer as contas. Amor à corda. É, sim senhor. E com tudo é que vem esses bichinhos de... Vem de família, vem de padrinho. Ah, já vem de... E aí não... E aí não... E aí não... E aí não... Já tiveste algum susto na corda? Aí está a ver quando vais apanhando um. Vem? O teu e volta vira para trás, é? É. Mas nunca foste pegar? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ah, não lançava o dia da manhã. É. E o teu nome é? Diogo de Dois. Também és da terceira então? É, também. Qual é a fracosia? Pontinhos. Pontinhos. A terra do Aldo Pereira. Ah, sim senhor. Ah, vocês muito obrigado e um bom jantar. Obrigado. E vêm ver o GNR daqui a bocado. Bem, passamos aqui ao momento final da entrega de prémios de atividades que decorreram durante o Festival de Julho. A tourada de ontem com o curso de ganaderias em Santo Antão, na fracosia de Santo Antão. Onde contámos com vários ganaderos e é uma atividade, um evento que está sempre presente no nosso festival, faz parte da nossa cultura, da cultura São Jorge, da cultura açoriana. Passamos à entrega de prémios na modalidade de capinho, de apresentação e de bravura. Para o melhor capinho, na tourada realizada ontem, chamamos o senhor Ivo Costa. Não sei se o senhor Ivo está aqui presente. Está aqui presente. O senhor, o senhor jovem. O jovem professor daqui desta área, um verdadeiro capinho. Muitos parabéns. Uma salva de palmas aqui para o senhor, senhor jovem Ivo. Não esquecer também dos outros capinhos, porque não é toda a gente, não é todo o homem que tem coragem de estar ali presente à frente, olhos a olhos com o touro. Agradecer também aos outros, porque sem eles também não há aquela adrenalina, aqueles risos, aquela sensação de, ai, já se pisou. Mas agradecer a todos, porque sem eles não há festa aqui na nossa tourada. Mais uma vez, uma salva de palmas aqui para o jovem Ivo Costa. Muitos parabéns. Passamos para o próximo prémio, o prémio de apresentação. Chamamos aqui ao palco da ganadaria do senhor Gabriel Azevedo. Uma salva de palmas. E bem, para terminar o momento, temos o último prémio, o prémio de dravura. Chamamos aqui ao palco um senhor que já nos tem acompanhado também aqui ao longo das das nossas festividades, daqui da nossa ilha vizinha, o senhor Humberto Filipe. Salva de palmas para o senhor Humberto Filipe. E para estes senhores aqui também presentes do palco e para todos que participaram no concurso de ganadarias e hoje também na tourada de corda. Agradecemos pela vossa presença, de fazerem parte das nossas festividades e a todos vocês também por estarem presentes. Encerramos aqui a entrega de prémios. Obrigado. 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 Obrigado.